e aí 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 e a dica de ouro desta unidade já que estamos no início ainda do curso é o seguinte sempre que você tiver um exemplo você lê os exemplos entendeu mesmo aqui já nessa página de onde está a teoria crie um caderno extra um arquivo do word ou seja onde for exemplos fora desse livro cria outros exemplos crie cinco frases diferentes para você aplicar a a estrutura que tem aqui em outros exemplos para cada vez você cada vez que você falar isso coisas do seu dia a dia vai ficar mais fácil adapta porque isso aqui é apenas um guia certo isso aqui é a linguagem aqui a língua e a gramática não pode ser acadêmica esse livro já não é acadêmico ele é para coisas práticas do dia a dia por isso que ele é tão efetivo né então essa agora é com essa dica é bom você faça faz as essas esses exemplos e aí antes de fazer os exercícios práticos antes mesmo de ir para a próxima página que é a prática cria exemplos falando né de forma oral cria fala várias vezes cria coloca outras palavras troca uma palavra cada frase depois troca duas e vai vai criando isso tá você vai criando aí confiança cada vez uma confiança cada vez maior aí na hora de conversar com alguém inglês essa é a dica de ouro então vamos lá unidade dois em is are a matéria é a mesma né o verbo to be no presente só que agora questions lembra que lá na outra unidade eu disse guarde essa informação verbo to be é verbo auxiliar agora você já vai saber o porquê ó iam he is she is it is we are you are e they are até aqui nada de de novidade né mas olha aqui quando nós precisamos fazer uma pergunta verbo auxiliar e o sujeito depois essa sequência você guarda também essa informação é importante para o livro inteiro o curso inteiro verbo auxiliar na frente do sujeito uma frase interrogativa então iam vai virar am i he is is he she is is she it is is it certo claro que a gente só tá trocando duas palavras as perguntas estão sem nexo aqui né we are are we you are are you e they are are they ou are they tá estressando estressando o verbo to be bom como eu disse estrutura agora vamos para alguns exemplos práticos what's your name olha aqui ó your name is agora passa pra frente tá aqui ele escondidinho no ato what's your name david are you married no i'm not how old are you how old are you 25 are you student yes i am então se você pegar a teoria teoria com a estrutura que tá sendo colocada aqui eu vou mostrar aqui agora ó a teoria com a estrutura do afirmativo e a estrutura do interrogativo agora aqui você tá vendo a prática ó todos os verbos na frente do sujeito opa aqui eu troquei todos os verbos na frente do sujeito ó is your name are you are you are you porque numa frase interrogativa que tem sujeito o verbo auxiliar tem que estar na frente dele de novo grava essa informação então verbo to be é verbo auxiliar então vamos aos exemplos am i late no you're on time né estou atrasado ou atrasada não você está no horário is your mother at home no she's out né sua mãe está em casa não está fora are your parents at home no they're out né seus pais estão em casa não estão fora is it cold in your room yes a little né está frio em sua sala sim um pouquinho your shoes are nice are they new seus calçados seus sapatos são legais são novos aí diz aqui we say nós dizemos is she at home is your mother at home não is at home your mother o que está dizendo aqui que a única palavra que muda de lugar é o verbo to be que passa para frente do sujeito o complemento o objeto aqui não sai do lugar apenas o to be na frente do sujeito por isso que nós temos que saber o que que é verbo e o que que é sujeito nós não temos que ser academicamente experts né lembra língua gramática não tem que ser acadêmico ele tem que ser funcional na conversação mas a gente precisa saber os elementos para poder ter um ponto de partida né como não nascemos num país de língua inglesa nativa estamos aprendendo de outra forma vamos aproveitar a estrutura porque aprender errado se eu posso aprender certo né então are they new are your shoes new não pode dizer o que are new your shoes na verdade tá pegando todo todo o objeto aqui o complemento da frase e levando lá para frente para mostrar que tá errado único a única palavra que muda de lugar é o verbo auxiliar lembre-se dessa informação de novo verbo to be é verbo auxiliar e numa pergunta o auxiliar vai para frente do sujeito isso é importante porque depois haverão frases sem verbo to be e aí teremos que inserir um auxiliar para fazer perguntas e frases negativas vamos ouvir então as frases aqui da letra a o que é sua mãe dave dave o o o o o o o o o p 25 Are you a student? Yes, I am. Am I late? No, you're on time. Is your mother at home? No, she's out. Are your parents at home? No, they're out. Is it cold in your room? Yes, a little. Your shoes are nice. Are they new? Is she at home? Is your mother at home? Are they new? Are your shoes new? Ok? Letter B. Agora, mais um conteúdo novo. Where, what, who, how e why. Essas question words aparecerão em várias outras unidades. Mas, se você já quer tomar nota de alguma coisa aí, já lembre-se que where asks about place. Where pergunta sobre lugar. Então, é onde. What asks about things. What pergunta sobre coisas. Então, é o que. Who asks about people. O who pergunta sobre pessoas. Então, pode traduzir como quem. How asks about manner. O how pergunta sobre maneiras. Então, pode traduzir como como. E o why asks about reason. Então, o why pergunta sobre a razão das coisas. A causa das coisas. Então, o why é o porquê em perguntas. Porque em resposta é because. Certo? Aqui diz where's your mother. Agora, observe que as question words, todas vêm na frente do auxiliar. Lembra da regra de ouro que eu falei? Da dica de ouro? Verbo auxiliar na frente do sujeito. Cadê o sujeito? Your mother, que é o mesmo que she. Continua. O verbo auxiliar continua coladinho nele. Antes dele, porque é uma frase interrogativa. Where is your mother? Is she at home? Nas duas frases. O verbo auxiliar, que é o to be, neste caso. Está na frente do sujeito. Certo? Where are you from? Canada. What color is your car? It's red. How old is Joe? He's 24. These shoes are nice. How much are they? This hotel isn't very good. Why is it so expensive? Então, nós temos aqui onde está sua mãe? Ela está em casa? Você é de onde? Canadá. Que cor é o seu carro? Vermelho. Que idade tem o Joe? Olha aqui na idade. How old is he? He is não é ter. É ser velho. He's 24 years old. How are your parents? Como é que estão seus pais? Estão bem. Eles estão bem? Esses sapatos são legais. Quanto custo? Quanto são? How much are they? Quanto eles são? This hotel isn't very good. Esse hotel não é muito bom. Por que é tão caro? Então, what's é igual a what is. Whose é who is. How's. How is. Where's. Where is. Contrações das question words com o verbo to be. Exemplos. What's the time? Que horas são? Where's Lucy? Onde está Lucy? Who's that man? Quem é aquele homem? How's your father? Como é que está seu pai? Certo? Vamos ouvir as frases da letra B. Lembrando que sempre dá tempo de falar antes ou depois. Para você repetir aí. Where is your mother? Is she at home? Where are you from? Canada. What colour is your car? It's red. How old is Joe? He's 24. He's 24. How are your parents? Are they well? These shoes are nice. How much are they? This hotel isn't very good. Why is it so expensive? What's the time? Who's that man? Where's Lucy? How's your father? Where is your mother? Where is your mother? Is she at home? Where are you from? Canada. What colour is your car? It's red. How old is Joe? He's 24. How are your parents? Are they well? These shoes are nice. How much are they? This hotel isn't very good. Why is it so expensive? What's the time? Who's that man? Where's Lucy? How's your father? Okay? Let her see. Você já deve estar percebendo que eu faço você ouvir várias vezes todos esses exemplos. Alguns duas vezes. Por quê? Porque no final, a longo prazo, quando você chegar ali no terço do livro, ali pela lição 30, 40, e a médio prazo, na metade do livro, e a longo no final, você vai ter ouvido tanto que na hora de falar vai sair cada vez mais parecido com eles. Porque você está sempre ouvindo a mesma coisa. Repetição é o segredo também. Let her see short answers. O que é short? É curto? Respostas curtas. O que vem a ser a resposta curta? A resposta curta é dada somente com o auxiliar. Certo? Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Primeira coisa a observar. Não tem contração na resposta curta afirmativa. Certo? Qualquer auxiliar, todos os auxiliares vão aparecer ao decorrer desse curso. Nas respostas curtas, não pode fazer contração. Já na resposta curta negativa, é obrigatório fazer a contração. Olha aqui a diferença. No, I am not. No, he is not. No, she is not. No, it is not. No, we are not. No, you are not. No, they are not. Observe que aqui na contração, o not ficou sozinho em todas elas. E temos outra maneira de fazer também na resposta curta negativa. No, he isn't. Agora fazendo a contração do to be com o not e não do pronome com o to be. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. E no, they aren't. Certo? No exemplo, diz. That's my seat. Esse é o meu acento. E ele diz. No, it isn't. Não é. Certo? Nos exemplos. Você está cansado? Sim, estou. Você está com fome? Não, não estou. Mas estou com sede. Seu amigo ou sua amiga é inglesa ou é inglês? Yes, ele é. Aqui, então, só para mostrar aqui, friend, pode ser masculino e feminino, tá? Aqui, no caso, é, estava se dirigindo a uma pessoa, né? A um ser masculino, né? Are these your keys? Essas são suas chaves? Yes, they are, sim, são. That's my seat. No, it isn't. Que é o mesmo do exemplo, né? Esse é o meu acento. Não, não é. Vamos ouvir as frases. Are you tired? Yes, I am. Are you hungry? No, I'm not, but I'm thirsty. Is your friend English? Yes, he is. Are these your keys? Yes, they are. That's my seat. No, it isn't. Are you tired? Yes, I am. Are you hungry? No, I'm not, but I'm thirsty. Is your friend English? Yes, he is. Are these your keys? Yes, they are. That's my seat. No, it isn't. No, it isn't. Ok? Então, essa foi a unit 2. E aqui, as unidades relacionadas com ela. One, que já é o anterior, né? 44 e 47 sobre what, which, how. São as question words. Ok? Time to stop. Create new examples, orally. Crie novos exemplos de forma oral. Aí vai treinando você no espelho com alguém, com colega, com familiar, um amigo, uma amiga, né? E depois, então, faça os exercícios da próxima página para voltar aqui no próximo vídeo e fazer a correção. Dica. Oral primeiro. Where is the camera? In your bag. Leia as perguntas. Is your car blue? Is Kate from London? London? No, I'm not. Fala. Vamos falar todo esse livro. Aí você vai aprender muito rápido. Ok? Thanks for watching. See you in the next class. Or in the next video. So are you in the next video? No, I'm not.